Eu encontrei com ele na viagem de fim de ano, lá em Orlando. Ah, é? Tem que trazer o Siqueira aqui pra ele tomar um café pra gente. Siqueira é maravilhoso. Tá convidadíssimo. A gente já quase apanhou do Vini no show do cantor. Vini mexe a cadeira? Mexe a cadeira. O quê? Acho que ele nem lembra disso. Vini é gente boa, hein? Pra tirar o vídeo de sério. É demais o Vini, gente boa. Porque na madrugada tinha o CD do Vini. Ó, hoje você tá correndo na camiseta da Band e tem o CD do Vini. Aí falou assim, ó, e você vai ganhar o CD do Vini. E aí, puta, não tinha um ouvinte que falava, eu quero. Os caras falavam, eu não quero essa bosta, não. Assim. Toda vez. Aí no final do programa, gente, pessoal, encalhou mais uma vez o CD do Vini. Tava seis meses encalhado. Aí teve um show, Natal sem fome. Não, aí saiu o CD. Teve um dia que o ouvinte falou, ah, eu quero. Eu quero. Meu, aí nós pegamos efeito de fogos de artifício. Pô, puta festa. E como era um programa de madrugada, tudo quanto é artista voltando de show, caralho, os caras... E acho que o filho da puta deve ter ouvido alguém. Alguém da gravadora. Aí teve o show Natal sem fome no Pacaembu. Meu, ele veio pra cima da gente, meu. Seus pau no cú, cacete. Nem com segurança. E botaram nós pra apresentar ele. Vini. E daí a gente fez assim pra ele bater a mão pra sua avé. Nem tocou a mão. Foi embora. Nós aconteceu isso com o Thiago e o Bão. Queria bater a gente. Nossa, mas isso aí é... Nós aconteceu isso com o Chorão, velho. Nós zoamos ele na rádio. Ele queria pegar nós na porrada. Queria pegar nós na porrada, né? É, meu. Ele ficou bravo pra caralho. É, cara, eu não sabia, mas o cara tava com uns mega problemas de família. Jogaram o cara lá dentro. Ele já era doidão no auge, né? Ele foi sozinho na rádio. Foi sozinho. Eu não consegui com a banda. A gravadora jogou ele lá. Só que o cara tava cheiro de B.O. De problema familiar. E o cara pegava pesado, né? Ele era o cara de pegar pesado. E o pânico... Nós choramos muito gente boa. E o pânico era assim, é... É o olhar, né? Se o programa tá muito massivo, vamos dar uma caralhada no cara? Era isso. Sempre. Aí, tô de boa assim e tal. Eu falei assim, o Chorão. E o cara no auge. O Zóio de Lula. O cara... Não, a banda arrebentando. Não, o cara ganhando todos os prêmios de 2020. E o cara no auge. Eu falei assim, o Chorão. É esse que eu gostava. Eu falei no cara aí que você ia testar. Você já... Como é que o show assim, você toca pra quantas pessoas? Você já tocou pra muita gente? Tocou pra muita gente? Aí, eu toquei pra mais de 30 mil. Mas você gosta de tocar? Gosto. Gosto. Tocar é legal, né? É legal. Toquei pra um monte de gente. 30 mil pessoas. Eu falei, então acabou cheia de calo. Aí, falou, vocês estão falando de punheta. Vai tomar no cu. O cara saiu do estúdio, puto, chutando tudo. Quase a diz, cara. Ficou puto. Uma bobeirinha, né? Só que aí, teve um show. Teve um show da rádio, aniversário da Jovem Pan. Não via funchal. Irmão, eu tô de boa assim. No camarim. Entra esse maluco. Aí, filha da puta. Claquibum. Vou te matar. Claquibum. E a gente fazendo um show. Claquibum. Claquibum. A gente viaja. Vem, Cusão. Viaja entrando por aí e a gente saia por aqui. Puta treta, mano. Onde tá o Chorão com o Jalibão? Tá ali. A gente vinha por aqui. A gente foi me encontrar, velho. Não, aí você não saia da maior. Mano, ele ficou muito na ira disso aí. Ele não esqueceu. Cara, mas eu fiquei assim, sem ver o Chorão. Ele nunca mais foi na rádio. Não foi na rádio, não ia na rádio. Ele ficou tipo uns oito ou nove anos sem ir na rádio. Não ia na rádio. Muitos anos. O cara pegou muita pilha real. Ele ficou muito puto, é. Só que aí... Sabe o estacionamento da rádio ali, o Macis? Sim, sim. Você desce dessa galeria, né? E desce da escadinha. Quando eu tô descendo, velho, tipo nove da noite. Ele ia direto lá. Eu não sabia. É. Eu desci. Quando eu tô na curvinha pra pegar, tava chorando com o skate na mão, assim, mano. Não vai mudar com o skate na cara, velho. Eu olhei, eu falei, fodeu. Ele olhou pra mim, assim, com o skate na mão. E eu, assim, meu Deus, com a mochila. Eu falei, isso não vai dar certo. Aí ele... Chega dessa porra. Aí eu, assim, obrigado, senhor. Ele é muito intimado. É, meu Deus. Obrigado, senhor. Aí vamos resolver. Como é que você faz as coisas? Aí ele foi na rádio, assinou os skates. Selama Paz. E antes dele morrer, cara, teve uma viagem muito foda, onde a gente se aproximou muito, que era aquela festa de canela. Ah, do prêmio lá, tá. Cara, ele toda hora no meu quarto. Tá aí, velho. Só tem nego maluco aqui. Eu quero ficar contigo, cara. Eu fiquei três dias com esse cara o tempo todo. Ficava no hotel pra jantar, pra moçar, pra cantar. Cantava com ele, zoava com ele. Viu um amigão dele. Virou um ponto amigo e o cara morreu, assim, meses depois. Mas, porra, é legal, né? Pelo menos resolveu. Não, a gente fez as pazes, é. É? Mas ficou bravo, irmão. Em Barretos eu já fui ameaçado de morte uma vez. Lembra o cara que foi atrás de mim no estúdio? Lembro. Um cara que a gente... O cara ligava na rádio, a gente zoava. Aí, Barretos, aí, corno. Corno de Barretos. Chifrudo. Tocava o berrante. Meu, a sorte é que a gente já tinha ido embora do estúdio. O cara falou que chegou um cara lá que acho que ele já tinha brigado com a camisa rasgada. E o cara falou, cadê aqueles dois viado lá? Cadê aqueles dois viado? Que ele falou que eu fiquei com fama de corno na cidade por causa desses filha da puta. Ele queria pegar a gente na porrada, meu. Ah, não. É que isso aí, esse cara é o seguinte. Às vezes o cara ligava na rádio e a gente oferecia cem reais e mais todos os prêmios da pauta pra ligar pra mulher dele e falar assim, não, a sua mulher tá em casa mesmo? Tem certeza, velho. Claro que tá, não sei o quê. Puta, eu lembrei. Aí a gente ligava. Só que eu ligava, deixava tocar cinco vezes e corria pra produção. Aí eu ia na... O Batista tá tocando, vamos ver. A gente ligava o número errado. Ligava no ramal da rádio. Pra ficar tocando e não pra atender. E eu corria lá, dava um tempo. Aí eu atendia com uma voz de sono. Porque minha voz era uma voz caricada no programa. Eu atendi, ó, a Lu, quem é? Ela falou, não, não. A mulher do cara falou, eu liguei pra Elizabeth. Ela tá deitada, quem der, foda-se. Meu, cara, eu só teve... Teve esse, que é esse que ele tá falando, teve um ataque pilético no ar. Mas você brigou, mas você tomou uns tiros, velho. O cara, ele teve um ataque pilético, sumiu. Aí eu liguei na portaria que ele trabalhava. Falei, não, ele foi levado, que eu tive um ataque pilético. Eu falei, caralho, bicho. Aí no outro... Daí eu falei, meu, isso é pouco a lei, né? Tu vai vir pra rádio e nós vamos ser mandados embora amanhã. Daí eu fiquei o dia inteiro ligando pra saber do cara. Nós demos todos os prêmios da pauta pro cara durante duas semanas. Falei, não, ele ganhou tudo, ganhou tudo. E teve uma que o Batista ligou. Show, tudo. Que a filha dele tinha nascido, a Maria Fernanda. Não sei, ela tava com... Ah, ela tava com uns três, quatro aninhos. Aí o Batista, a mulher, ligou. Ai, meu Deus do céu, minha filha tá aqui. Como é sua filha? Qual o nome dela? Ah, minha filha chama, sei lá, Dayana. Tá com cinco anos daí. Ixi, a minha tá com quatro. Tá correndo a sala inteira. Daí a mulher fala... Ela não corre. Ela não tem o passo. A menina era especial, né? A menina não tinha movimento na perna. E eu... E o Batista, sem graça, eu só levantei... Foda a situação, velho. Foda a situação. Daí, na época, o prêmio mais caro que dava em rádio era Disque Man. Sim. Daí o Batista falou... É, puta... Daí a mulher começou a jogar, né? Estelionato. Ah, o senhor dela é tanto Disque Man. Não, mas nós vamos dar. Daí ele olhou pra mim e falou... Eu vou dar metade e o Diguinho metade. Eu voltei na hora. Como assim? Metade eu? É, falei... Eu pago faculdade, tenho dívida, o caralho. E daí eu perdi a cabeça também. Daí ficou um negócio assim que era pra ser uma emoção. Não foi emoção nenhuma. Então, esse tipo de coisa era direto que acontecia na... Meu, só a gente... Era só mero. Chico Xavier. Chico Xavier morreu. É, esse filho da puta tinha uma mania de deixar o microfone desligado. E eu não operava. Aberto, né? Aberto. E o meu ficava assim, geralmente... Você falava umas bobagens. É, a gente ia trabalhar domingo. Acho que foi um domingo que o Chico Xavier morreu. E eu tava assim... Domingo pra segunda, aquela puta em arca. Um desânimo. Aí eu tava de boa assim... De madrugada, né, meu? E olhando... Porque assim, tinha um estúdio TV, só que tiraram porque nós ficava assistindo o Ratinho. A gente era fã do Ratinho. Aí tiraram a TV, mas ainda tava, era um fantástico. A gente ficava vendo Ibope, né? E ficava falando, puta, essa banda é uma merda. É, no ar. Criticando. O pânico mudou isso um pouco lá, hein? Aí eles falaram... Daí, ó... Postaram no Mion, tá dando 0,5 agora. Só descendo a lenha. Isso é isso que o microfone é aberto. É. Não, não. Esse dia eu esqueci, né? Ah, tá. Eu esqueci. Domingo. O primeiro esquecimento foi esse. Foi uma mulher, uma gostosa. Como é que você sabe que era gostosa? Eu tava falando do Chico Xavier. Sim, mas não. Mas só pra já matar os dois. Pra gente entender. É. Aí eu mandei o Batista Braminosa. Ela tinha ido embora, né? Que mulher gostosa, né? Você iria? Eu falei, nossa, desceria a benga. Aí, acho que a mulher tava ouvindo no carro. E ela voltou. E ela voltou. Só abriu a porta. Eu não daria pra nenhum de vocês dois. Eu não vou falar o nome, obviamente. Mas assim, eu não daria pra nenhum de vocês dois. Uma puta situação horrível. Ela apareceu no estúdio, abriu a porta. Ela voltou. Capa de revista. Capa de revista. Fez. Desceria a benga. No rádio. A mulher ouviu no carro. Mas com o microfone tá aberto. É, mas caralho. Tava uma música em cima e falando. Desceria a benga. E o do Chico Xavier tava tocando a... Foi bem nesse momento da música. Christian Ralph. Cheiro de shampoo. Você me dá um beijo. Aí eu falei, puta que pariu. O Chico Xavier morreu. E aí dá um tempinho que o Batista fala alguma coisa. Eu falei, mas também tava só o pó. Cara, não tinha rede social. Aí começou a chegar uma pancada de e-mail. Eu sou o espírito. Deixa eu desrespeito. Mas não foi um desrespeito. Só comentou que eu tinha morrido. Nossa, mas eu fui metralhado a semana inteira. Por causa de microfone. Tá aberto.